Vamos lá, gente. Começamos, hein? Você acabou de chegar do recreio. Vamos lá, queridos. Ei, ei, ei. Página 8, aula 36 de História 1. Página 8, aula 36 de História 1. História 1. Página 9, aula 36 de História 1. Página 9, aula 36 de História 1. Vamos lá. Guardando os celulares, mantendo o distanciamento, os livros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Antes de começarmos a falar da Primeira Guerra, eu queria lembrá-los a diferença de viver o movimento histórico, de estudar o movimento histórico. É muito mais fácil a gente estudar do que viver, né? Nós vamos entrar agora na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o nosso primeiro grande movimento, aquele movimento que ganhou proporções inimagináveis, né? E quando eu falo disso, eu penso em como que é enxergar um fato histórico. Nós estamos vivendo um fato histórico. Os historiadores não estão, neste momento, escrevendo tudo o que nós estamos vivendo, do milho para o mar. E aí nós vamos falar de mudanças e de lugar de fala. Quando nós falamos de Primeira Guerra, Segunda Guerra, Ditadura Militar, para quem não viveu como nós estamos vivendo essa pandemia, a forma de se falar de determinado movimento é isolada. Eu vivi a pandemia de um jeito, vocês viveram de outro. Se ninguém na minha casa teve a doença, se eu não perdi ninguém, eu tenho uma forma de enxergar. Se eu tive a doença, se eu perdi alguém, se eu cumpri o isolamento, se eu fiz tudo, eu tenho outra forma de enxergar. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de ver o significado do estudo da história de uma forma diferente. Porque daqui a 20 anos, quando os filhos de vocês estiverem estudando este movimento, você vai ter um lugar de falta. Você vai poder mostrar ou falar para eles como foi o movimento para você. Os médicos falarão de outro jeito. Os familiares das pessoas que morreram, de uma terceira forma. Não é para vocês entenderem? Então, quando eu estudo o movimento como a primeira grande guerra mundial, eu preciso analisá-la do mito para o marco. E aí, eu vou lembrar de uma coisa. Essa guerra foi o primeiro grande movimento, sim. E ela não mudou só as questões políticas e geográficas. Ela mudou a tecnologia, ela mudou a forma de se expressar, ela mudou a forma de se comportar. Ela deu às mulheres, principalmente, um espaço que não tinham antes. Vocês sabiam que a primeira guerra mundial foi decisiva para as conquistas das mulheres na primeira metade do século XX? É importante a gente pensar nisso pelo seguinte. Há muito tempo, as provas não perguntam mais o que é isso, o que é aquilo. As provas hoje, elas querem saber o que você sabe das entranhas da história. Então, geralmente, ela vai trazer um personagem, ela vai trazer uma questão do cotidiano, da vida privada das pessoas, daquilo que o movimento impactou na vida delas. Quando nós estudamos os antecedentes da guerra, nós vamos estudar o neocolonialismo, a segunda revolução industrial, porque ela vem antes aqui, a segunda revolução, o neocolonialismo e a política das políticas armamentistas e a paz armada, né? A política de venerência e a paz armada. Tudo isso, no período que, nos livros de história, ficou marcado também como a bela época. Olha só, coisa linda. Uma guerra brota do nada, tipo, amanhã começaram a uma guerra e ela atingiu um movimento proporcional que eles não imaginavam atingir o mundo todo. Não, é um caminho. Esse caminho começou longe, na segunda metade do século XIX. Quando a segunda revolução industrial tirou o corpo da Inglaterra e levou para outros cantos do mundo. A Alemanha vai entrar na jogada, a França vai entrar na jogada, os Estados Unidos entrarão, a França entrará, o Japão entrará. E aí, esses países vão começar a disputar mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Simplesmente, numa conferência, decidirão partilhar essa terra, vão pegar a África e a Ásia e vão dividir de acordo com seus desejos e com sua influência. Essa divisão foi proporcional? Não. Essa divisão, ela já mostrava o que vinha muito tempo. O fenomínio político da Inglaterra e da França. Tanto é que os territórios na África, em sua maioria, vai ficar na mão desses dois. E essas disputas vão se acirrar, porque no final do século XIX, com a unificação da Alemanha, vai nascer uma grande potência, porque a Alemanha já nasce poderosa. A Alemanha nasce da unificação de 39 Estados muito poderosos. Numa muito poderosa, uma diversidade econômica muito grande. Tudo isso numa época de desenvolvimento tecnológico. Olha que lindo, gente. Eles vão viver a Segunda Revolução Industrial, vai mudar a forma de produzir energia, vão começar a entender sobre o petróleo, vai nascer a energia elétrica, vai nascer a fotografia, vai nascer o cinema, o avião. Caraca! Já pararam para pensar no que foi viver os últimos 30 anos do século XIX? Um dia eles não tinham quase nada. Um dia eles tinham carro, metrô, cinema, máquina fotográfica, nâmpada. Gente, é muita coisa. Há pouco tempo. Para para pensar. Vocês me acham velho? Eu tenho quase 40 anos. Eu acho que eu vivi tanto pouco. Tem tanta coisa para viver. E 30 anos eles viveram com tudo isso. Para a gente que já nasceu com tudo isso dentro de casa, é o jeito. Agora, para quem viveu na lamparina, para quem não tinha como telefonar e vai ver o telefone nascer também, porque o telefone também vai nascer. Caraca, é muita coisa para pouco tempo. Então, esse somar de coisas passou com a sensação de bem-estar. O que eles vão chamar de bela época. Marcela, como que a bela época chega no cotidiano das pessoas? Elas vão começar a se vestir melhor. Vão tirar fotografias de família. Quem tinha melhor condição. Vão frequentar cafeterias. Sarar. Mudar uma forma de se expressar criticamente. As coisas vão. No cotidiano das pessoas. Enquanto isso, essas potências vão fazer o quê? Elas vão formar alianças de acordo com seus desejos políticos. Seus interesses econômicos. O povo vai fazer uma coisa. As lideranças políticas, outras. Ao mesmo tempo em que o metrô era construído, que a fotografia foi ganhando o povo, que o povo falou do telefone. Imagina a primeira ligação do telefone. Onde a gente faz isso? Aliás, a gente ninguém mais liga pra ninguém, né? Hoje as pessoas só mandam a mensagem. Né? Quando a pessoa liga pra você, você pensa assim, nossa, monteu alguém. Eles querem dar uma notícia ruim. O que me ligou. É estranho. Mas, imagina a primeira ligação. Imagina que estava em Paris, um dia que o avião decolou a primeira vez. Tudo isso ao mesmo tempo. Só que, enquanto tudo isso acontecia, novas armas estavam sendo produzidas em Lé. Porque, no mesmo tempo, eles estavam vivendo o que nós chamamos de... Alianças. Paz armada. Tinha dinheiro pra caramba no início da segunda revolução industrial. E eles estavam vivendo, também, um período de desenvolvimento tecnológico ligado a... Ligados à revolução industrial, também, né? A tecnologia bélica, que nós chamamos. Vamos trabalhar, então, os fatores que levaram a essa guerra, né? Primeiro fator. Disputas coloniais. O colonialismo, como eu coloquei aí pra vocês. Né? Uma coisa separada aqui, pra lembrá-los, que foi uma nova forma de colonizar. Diferente daquela que aconteceu no século XV e XVI, né? O clima de instabilidade entre as potências europeias. Cada homem queria puxar a sardinha pro seu lado. Lembra daquela charge que nós trabalhamos em imperialismo? O mapa da China, num formato de pizza, cada líder olhando de um jeito? Aquela imagem, ele diz muito sobre isso, né? Movimentos nacionalistas. Falamos muito disso no final do século XIX. Movimentos como o pão-genamismo e o pão-islavismo. Que era um movimento de base nacionalista que queria que pessoas da mesma origem, do mesmo grupo oérgico, formassem países independentes. Numa época que nós tínhamos o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império do Porto Mano. Nós tínhamos três Impérios, entre a Europa e a Ásia, no leste europeu. Império Alemão, no norte da Europa. Império Austro-Húngaro, que pega o corpo da União Soviética, que nós vamos citar lá na União Soviética. E o Império do Porto Mano, que era o Império Antíquico, que estava entrando em decadência, que pega ali uma parte considerável o Oriente Médio. Turpo ou Porto Mano? Não, Império Romântico acabou com o quê? Não, não. A Alemão Soviética ficou com o nome da Alemanha e o Império Alemão. Império Alemão. Império Alemão. E aí, na região do Império Austro-Húngaro, tínhamos essas duas questões aqui, que eram de base nacionalista. E a base armada, que eu já falei para vocês, que foi extremamente importante, porque durante esse momento, eles produziram muitas armas. Esse mapa aqui, nós iremos trabalhar esse mapa agora e no final da guerra também. Para quê? Para que você entenda as mudanças geográficas que o mundo sofreu durante a guerra. Ok? Então, tudo que está no mundo antecedendo a Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão, que é imenso, a Alemanha significa no século XIX, lembra? Trinta-nove estados vão se unir, formando a Alemanha, depois de um processo longo de conflito. O Império Austro-Húngaro, você está aqui também, é o Império, o Império Russo, né? Pegando esse corpinho aqui, quase todo o corpo da União Soviética, está o Império Austro-Húngaro. E aqui, o Império Turco Otomano, que nasce no final da Idade Média. Né? A parte de estradinha do Império Alemão foi o que era o povo da França? Essa aqui é a região em questão que nós trabalhamos ao Sácia-Lorena. A região do Sácia-Lorena. E por isso que a França está recondindo o povo do Império Alemão. Isso, isso, isso aqui. Isso aí. Vamos lá. Cada grupo tinha o seu interesse. A Alemanha queria manter seu Império. A Áustria também queria manter seu Império. Mas a existência desses Impérios favorecia a Inglaterra? Não. Favorecia a França? Também não. Tanto é, Natália, o que vai acontecer? A França e a Inglaterra sempre foram inimigas. Sempre foram. Inimigas. Seu Tiago, o que vai acontecer no final do século XIX? O nascimento do Império Alemão vai fazer com que elas se aproximem. Por quê? A Alemanha já nasce Senhora Poderosa e ameaçava a hegemonia dos dois. Então, essa política de aliança, ela vai unir terimpórios que tinham interesses em comum. A Itália, unificada no século XIX, está bem? A Áustria, que queria permanecer com o Império. E a Alemanha, unificada também no século XIX, vão se unir porque os interesses eram iguais. E, em contrapartida, vai nascer, liderando uma outra aliança, a Inglaterra, o município, a França. Por que a Itália? Como? A Itália... Ela sai. Por quê? Porque ela se sente traída por causa de investimentos, ela fica melhorada com a hegemonia dos dois. Você sente? Ela não... Ela não fica... Ela muda, no caso, ela muda de lado. Na Segunda Guerra Mundial também. É. Não, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a cabeça do Estado. Ela não muda de lado, não. Ela vai na guerra até o fim. Se alguém morre, é assassinado, não vai chegar. É concluído. Então, vamos lá. As causas, nós falamos até agora. Foram inúmeras causas, correto? Agora, nós vamos falar do fator imediato, que nós chamamos de estomínio. O que foi estomínio? O que faz essa guerra estourar? O que faz essa guerra acontecer? A morte de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Raul. E ele vai fazer uma visita à Sérvia, que é uma região onde os movimentos nacionalistas estavam acirados, onde se queria a independência do Império Raul. Deu pra entender? Eles não queriam a presença dele ali, justamente porque eles queriam se mergulhar. E dentro desse movimento nacionalista, né, islamista, existiam os grupos mais radicais. E aí, Francisco Ferdinando e sua esposa sofrem um ataque e ele é assassinado no dia 28 de junho de 1914. Então, nós trabalhamos as causas, agora nós estamos trabalhando o estomínio. O que faz a guerra começar? A morte de Francisco Ferdinando. A Áustria, a Hungria, entra em choque com os movimentos nacionalistas dentro do seu próprio território. O que faz a guerra começar? E eles tiveram esse motivo. Aqui está a imagem do Prinsk, que foi o sobrenome do rapaz que assassinou. É uma fotografia de um patrão? E os dois foram assassinados, né? Que impactou um túnel civil de justificativa para o início do movimento. Mas por que ele mataria? Ele matou o Francisco Ferdinando porque ele era a favor da independência do povo sério. O Francisco Ferdinando representava a autoridade do Império Alcumbo, entendeu? Não, ele era radical, tinha expressão radical. E aí, tem o início da Primeira Guerra Mundial. Então, o estupim foi esse. Agora, poderia ter sido um movimento... É hora que funciona, é hora que não funciona. Poderia ter sido um movimento rápido? Poderia. Porque era uma questão dentro do território deles. Mas o que vai acontecer? A guerra vai mostrar que as alianças formadas e a Guarda Armada, na verdade, já previam... Eu trabalhei com vocês ano passado, não sei se vocês lembram, um documentário que falava da Primeira Guerra e que os soldados, a saírem de casa, falaram para suas esposas que eles voltariam rápido. E não era uma coisa que demoraria tanto tempo. E eles já estavam tão muito altos de conflitos internos e eles acreditavam que o que ia ser no tempo. Eu não sei se vocês lembram desse documentário. A mulher vê as flores crescendo no quintal e ela falava com a filha que antes mesmo daquela planta da flor, o pai dela voltaria. E ele não volta, né? Lembrou do documentário? Então, porque a guerra foi ganhando uma proporção muito grande. Essa é a primeira fase... Não, no começo é um movimento de pequeno porte. E aí ele vai ganhando uma expressão muito grande, porque vai envolver a política de alianças, vai envolver interesses econômicos e também interesses geográficos. Então, ela vai ganhando uma proporção muito grande. A primeira fase vai de 1914 a 1915, conhecida como Guerra de Movimento, que é aquele conflito em que o ataque parte de frentes diferentes tentando ocupar um território. Nesse momento aqui, o grupo da Alemanha, da Austro-Himbria e da Itália, que vai sair no meio do movimento, vai ganhar as maiores terras. Vai ser um momento em que vai existir uma expressão muito grande deles. A força bélica vai atingir uma expressão maior. A segunda fase do movimento, que vai de 1915 a 1917, é chamada Guerra de Brincheiras. E a terceira fase, que é de 1917 a 1918, que é o marco da guerra, porque em 1917 os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai. Inclusive, eu não assisti ainda. Parece que tem um filme novo na Netflix chamado 1917. Eu não sei se 1917 fala da Rússia ou se ela fala da Primeira Guerra. Eu ouvi falar desse filme ontem à noite. Quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar sobre ele. Porque, independente do que ele fala, é importante a gente buscar como ele... 1917? É, chama 1917. Volta. Vamos lá. Nessa primeira fase do Guerra do Movimento, o Império Alemão e o Império Austro-Núcleo conquista as maiores terras. E aí eu preciso lembrar que esses dois impérios estão com divisa com o Império Russo. Na época, a Rússia era governada por um Cisar. E esse Cisar exercia um poder absoluto. Era como se fosse um meio absolutista. O que ele precisava fazer? Como os dois impérios eram divisa com o Império Russo, ele vai se aliar em uma terra e a França para poder proteger o Império dele. porque a Guerra do Movimento ameaçava diretamente a região do Império Russo. Obviamente, ele vai ter que se unir uma aliança. Então, entre os aliados estava a Alemanha, o Império Russo-Núcleo e a Itália, que depois vai sair. E entre os 70s, a Grívida 70, vai estar a Inglaterra, a França e a Rússia. Só que, durante o período de movimento, os aliados ganharam maior força. Até porque são eles que começam a guerra. A guerra começa dentro da Áustria, né? Então, vamos lá. Os alemães começam a lutar contra o Platão até a Bélgica. A Bélgica, até o momento, era neutra. Mas, para chegar até Paris, que era inimigo deles, eles precisavam passar pelo território Bélgica, né? Marchando rumo a Paris, né? O plano francês era invadir a região da Alsácia-Norena, que eu coloquei lá naquele mapa e enxagrezinho para vocês, para que vocês observem que a Alsácia-Norena é a região que divisa entre a França e a Alemanha. Aquela região, a França perdeu na modificação da Alemanha. Ela perde porque é uma região de grande produção de ferro essencial para o desenvolvimento dos dois países. Então, os dois países precisavam daquele território, né? Na Batalha de Marques, os alemães foram derrotados pelo general Jô, que é um novo francês, obrigando-os, perdão, a retroceder para o leste, depois de perder milhares de soldados. Então, quando vem a Batalha de Marques, que é uma batalha de movimento, que cujo objetivo era invadir a França e promar o território, a França consegue curtir. E é aí que a guerra vai mudar a sua expressão. São vários os motivos, né? Ela deixa de ser um movimento, porque é uma parte mais cara, mais apressiva, e também é pesada. Porque os armamentos construídos no final do século XIX, que são utilizados na Primeira Guerra, eram armas muito pesadas. E era difícil levar de um lugar para outro, né? Tanto é que uma das coisas que eles avaliam no final da Primeira Guerra é como as novas armas seriam feitas. E elas precisavam ser cada vez mais leves. Elas acabavam atrapalhando, por invés de julgarem. Mas os alemães, não podendo levá-los para a partir do vestido inicial, filmaram-se no nordeste da França, abrindo trincheiras, como fizeram também os franceses, os ingleses e os belcos. Então, a região da França, da Bélgica e da Alemanha, ali com o exército francês, inglês, alemão e belga, vai começar a abrir as trincheiras. As trincheiras, elas dão uma característica de parada da guerra? Não, vai mudar a forma de se lutar, né? Olha as armas, gente. Era tudo muito pesado, né? Se vir para carregar, se colocava em cima de um ouro de rodas, arrastava de um lugar que o outro. Era complexo manter uma guerra constante com armas, né? Tão pesadas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa guerra de trincheiras. A guerra de trincheiras... A guerra de trincheiras, então, ela vai mudar um pouco essa configuração. Acaba que vira uma guerra de difícil manutenção também com pressões higiênicas, né? E vai permitir uma reviravolta. Porque a Alemanha e a Austrália, que na primeira fase conquistarão mais delas, vão começar a perder o povo a partir de 1915. Haviam trincheiras, né? Os armamentos aéreos passam a ser utilizados. Novas armas vão aparecer. A guerra começa em 1914 e acaba em 1908. No início da guerra, eles já pensam o que estava dando errado. Muita coisa estava dando errado. Muita coisa. Não só o peso das armas, a forma como eles buscaram as suas estratégias, a manutenção com os alimentos. Muita coisa se perdia, muita coisa era estragada. Porque não existia como armazenar aquilo que estava levando. Tanto é que boa parte do que nós utilizamos hoje foi feito depois das guerras. O leite em pó, o leite condensado, o macarrão instantâneo. Então, várias coisas foram pensadas depois. Porque nesse momento, muita coisa é perdida. Nessas mudanças de estratégia, né? Novas armas são pensadas. Em 1916, os alemães atacam. E aí, a batalha de vento com o Popom, né? Tentam invadir mais uma vez o território francês. Foi um sucesso para a Alemanha. A Alemanha vai perder aqui 600 mil soldados. É quando a guerra começa a viver a sua deliradora. Tá? E aí, nós vamos para o ano de 1917. O ano que eu considero mais importante na guerra. Por quê? Nós tivemos a primeira parte, a primeira fase. Que foi extremamente agressiva. Vai se gastar muito dinheiro. Vai se gastar muito dinheiro. Vai perder muitas pessoas. Mas o povo está na terra, obviamente. A Itália vai largar o ponte. Só que em 1917, nós vamos vivenciar dois movimentos muito importantes. A Revolução Russa vai estourar. E a Revolução Russa, ela nasce com a ideia de paz, terra e pão. Como a Rússia já vai gastando toda a grana dela em guerra, o povo dentro da Rússia estava passando uma dificuldade imensa. Uma das primeiras coisas que eles vão medir é a paz. A saída impediata da Rússia da guerra. Então, a Rússia sai. Em outro grupo. Oi? Chama os adversários, justifica e assina a paz. Devolve as terras que nem são. Porque dentro da Rússia, a Revolução era conquista. Então, eles não queriam mais perder tempo com isso, eles queriam revolucionar e mudar as coisas internamente. Então, não interessava a lei. Na verdade, foi um compromisso dele com o movimento revolucionário. Tanto é que a Revolução começa em fevereiro, mas a Rússia só sai da guerra em outubro. Porque na Revolução de fevereiro, os mexer-vindos não fazem nada para tirar a Rússia da guerra. Só que a fome e a miséria da Rússia era tão grande, que não tinha mais como ele justificar a permanência na guerra. Como que eu vou deixar meu povo com essa dificuldade em um movimento de fome e gastar dinheiro com arma, punição e soldado? Não tinha. Lógica. 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 seu território não tiver tracado, foi difícil que os Estados Unidos viraram pro? É lógico que não. Então, nós vamos passar agora para a terceira fase desse conflito, que é a fase em que os Estados Unidos se unem à Inglaterra e à França para poder acabar com a guerra. Agora, vamos lá. Quem diria que, cem anos depois, tantas coisas, e pouca coisa mais de cem anos, tanta coisa ia acontecer entre esses três países? Por quê? Lá no final do século XVIII, a França e a Inglaterra eram inimigas. Protagonizaram a guerra dos sete anos, onde deu início a independência dos Estados Unidos. Volto depois. Quem coloca a independência dos Estados Unidos? Não é a França? É a França. Aí vem o movimento revolucionário francês, era Napoleônica, tudo França e Inglaterra brigando. Só a unificação. O que foi? Deixa eu ver. Ele não vai conseguir de lado. Eles só vão se unir aqui porque a Alemanha era uma ameaça significativa para eles. Ok? Era uma ameaça... O que foi, Amado? A Alemanha ficou complicado, ele ficou com a terra inicial. Ah, tá. Sim, a Alemanha agora vai viver o momento mais difícil da guerra, porque aqueles territórios que ela conquistou durante a sua unificação e durante a Primeira Guerra, ela vai perder. Professora, o jeito que a guerra estava indo, se os Estados Unidos não entraram na guerra... Ela duraria bem mais tempo e existia uma possibilidade considerável da Alemanha descer. Então, na Primeira Guerra, a Alemanha acabou de entrar na guerra. Sim, não. Ok. Olha só. A Rússia saiu antes. Se os Estados Unidos não entram, a Inglaterra e a França teriam que lutar sozinha contra as forças de dois grandes impérios, que era a Áustria e a Alemanha. Então, entrar nos Estados Unidos foi fundamental para eles enrolar esse partido. Na Primeira Guerra, a Alemanha fez a guerra com o atacado dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, a Alemanha acusou com o Japão para atacar os Estados Unidos. Ele já morreu por que o Japão cumpriu os dois. É, provavelmente, se o Japão não tivesse atacado aqui rápido, as coisas também seriam bem diferentes. Bem diferentes. Talvez um cumprido muito maior e Hitler comunharia o caminho que ele estava e ele ia dormir ao fundo. Quando as coisas tomam esse caminho, os Estados Unidos entram, como eu disse para vocês, num contexto totalmente diferente dos outros países. lembrando que a guerra aqui, já pegava toda a Europa, a Ásia, o Norte da África e embarcações americanas também foram atacadas. O Brasil não vai participar diretamente dessa guerra. O Brasil vai participar indiretamente, enviando medicamentos, alimentos, troca só na Segunda Guerra, tá? Então, vamos lá. Os norte-americanos, então, tinham medicamentos... Oi? O Brasil já tinha uma relação estreita com os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos entram, eles levam todos os países que tinham ligações econômicas no Brasil. E o Brasil já tinha uma relação? Não, gente, não. Proteção econômica, vontade... Aquela mesma coisa que nós... Na Segunda Guerra, sim. Na Segunda Guerra, na verdade... O Brasil já tinha uma relação totalmente diferente... Não deixou chegar lá para os Estados Unidos. E o que o povo culpado estava fazendo nesse momento? Ele viveu a guerra contra todos os outros países. Ele precisou proteger suas fronteiras, ele teve sua economia abalada, porque toda a Europa foi disputada. Se o exército alemão atravessasse a França, ele ia chegar aonde? Ia chegar a Períso da Ibérica. E aí, tomaria Portugal e Espanha também. Então, o que eles vão fazer? Não se aliar a França, não proteger o território, não colocar as restas fronteiras. Eles não foram para a batalha, eles ficaram só se preparando. Todos, todos, de certa forma, vão, porque precisam ficar no fronte, precisam proteger as suas fronteiras, né? Olha lá, era preciso garantir o recebimento dos investimentos que ele fez, que os Estados Unidos fizeram, tanto na Inglaterra como na França. Preste atenção, existe uma justificativa diplomática? Existe o ataque ao navio. Mas, na verdade, os Estados Unidos precisavam entrar na guerra. Não podia deixar a guerra continuar tomando o mesmo caminho que antes. Por quê? Se ela não entrar na guerra e a Inglaterra e a França decretassem a Valência, eram os principais parceiros comerciais dela, ela ia receber uma crise muito grande. Tanto é que, quando a Primeira Guerra acaba, os Estados Unidos se sentem ali, o último escoito do pacote. Eles começam a produzir de forma desnegrada, começam a investir em coisas que não investiam antes e tudo mais. A participação do Brasil, como eu disse para vocês, é uma participação do Brasil. a participação de financiamento, né? Na época, o nosso presidente era um PCS na obraz. Então, ele vai sofrer ataques. Nós teremos também navios... Nesse aqui. Nós teremos também navios atacados. Só falta essa. Nós também teremos navios atacados, né? E, depois desses ataques, nós somos obrigados a entrar. Mas, como nós não tínhamos um efetivo de luta e nem treinamento suficiente para isso, nós vamos enviar armas. Ah, mas nós não vamos enviar alimentos, medicamentos e tudo mais. Bom, a presença dos Estados Unidos vai mudar a guerra. Os Estados Unidos vão enviar soldados. Do lado da Inglaterra e da França vão retomar as terras conquistadas pelo Império Austro-Núdor e pelo Império Alemão. Nesse caminho, as conquistas foram mais fáceis e mais rápidas porque não faltou investimento, não faltou soldado, não faltou arma, não faltou munição, né? Como o Jardim havia dito para vocês. E aí, o presidente dos Estados Unidos, antes mesmo da guerra acabar, ele começa a propor acordos entre os vencedores, né? Aqueles que estavam reconstitando territórios e os que estavam perdendo o contribuído. Então, recapitulando aqui, Alemanha e Áustria vivem a reviravolta após a entrada dos Estados Unidos. A Inglaterra e a França vão se favorecer com essa entrada. Contudo, seus territórios estavam construídos também, então, elas precisavam reconstruir seu território. Essa política, no final da guerra, precisava ser uma política de reconciliação. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles entram, eles ajudam na recuperação da terra, das terras, dos mercados, investem dinheiro e propõem a assinatura de um atacado. Essa proposta ficou conhecida com os 14 pontos de um. Presta atenção nisso aqui, porque boa parte desses pontos não foram aceitos, não foram respeitados. E a partir do momento que isso aconteceu, nós já começamos a caminhar para a Segunda Guerra. E qual é a principal causa da Segunda Guerra? É o desfecho negativo da Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra teve ataques em toda a Europa, em parte da Ásia, na África, vários ataques pelo mar, em vacações. Então, as relações diplomáticas na Alemanha, com boa parte dos territórios, ficou prejudicada. O Wilson pensou numa forma de acabar a guerra sem deixar muitas feridas, onde não poderiam se deixar. Então, olha só o que ele propõe. Primeira proposta, criação da Liga das Nações. Isso acontece na real. O que que foi a Liga das Nações? A Liga das Nações, o que que foi, né? A Liga das Nações. Foi uma humana, ela tentava evitar o estourar de uma Segunda Guerra. Foi uma instituição criada para poder evitar novos movimentos. Só que ela era liderada por quê? Pelos vencedores da Primeira Guerra. Então, alguma coisa já estava caminhando errado, né? O fim da diplomacia secreta. O que que ele pregava aqui? Transparência nas relações diplomáticas. Porque as políticas de aliança e a paz armada da 17ª e a Primeira Guerra Mundial pegou muita gente de surpresa. Então, ele queria o quê? Transparência nas relações diplomáticas. O fim da ocupação militar do território russo, que boa parte ainda, mesmo após o abandono do conflito, ainda estava sofrendo retaliações, né? Restauração da Romênia e da Sérvia, onde os movimentos nacionalistas eram muito acirrados. Então, ele queria o quê? Resolver este problema, dando a esses povos, as terras que eles queriam. Para isso, a Áustria, a Unia, perderia territórios, né? Porque esse império vai se desfazer. Os dois, os três grandes impérios que se tem no início, serão desfeitos. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês. O reconhecimento direto da autonomia dos povos do Império Austro-Mungano. O Império Austro-Mungano é perdedor da Primeira Guerra. Então, ele deixa de existir. E todos os movimentos nacionalistas que existiam dentro do Império Austro-Mungano permitem o nascimento de vários países. Então, o que nós vamos observar? A fragmentação do Império Austro-Mungano e o nascimento de vários países, que foram formados e atuam por questões culturais, por questões étnicas, ok? Vão nascer vários países pequenininhos, que lá em 1922, são várias partes da União Soviética, boa parte deles, tá? A redução da indústria armamentista. Olha por que ele foi mexendo. Arma, dar dinheiro, e não é pouco, não. Vocês acham por que os Estados Unidos têm aquela dificuldade até hoje de mudar a sua política armamentista? Porque a indústria bérida, ela dá muito dinheiro. E a guerra, meus amados, ela dá dinheiro de dois sentidos. Porque ela vem de quando eles estão matando e depois ela vem de quando eles estão reconstruindo. A guerra dá dinheiro. Guerra dá dinheiro. Porque além de conquistar terras, você vai vender armas, você vai vender comissões e depois você vai lá e vai reconstruir tudo aquilo que você destruiu. Ela dá dinheiro de que derra. Não é uma brincadeirinha de criança. É uma coisa que acontece com que eles querem ganhar. Então, foi uma proposta ouvida? É óbvio que não. Mas lá no Tratado de Versalhes, vai estar na cara a quem que eles queriam impedir de procurar-se. Eliminação das barreiras econômicas e permitindo, então, que todos os países comercializassem independente da sua posição política ou no final da guerra. Liberdade da navegação dos mares independente de posição política e no final da guerra. Redefinição da política colonial. Redefinir por quê? Porque lá no final do século XIX, a Inglaterra e a França tiveram grandes vantagens naquela divisão. Repensar a divisão. Olha só, gente, que loucura, né? Eles simplesmente desconsideravam as relações culturais dos povos que viviam naquela divisão. Ah, vamos redividir aquilo ali? Não está do jeito que eu gosto. Vamos pensar diferente. Agora que nós vencermos a guerra, a gente pode redividir. O que pode pegar o território que ficou, falar que não é o território que ficou, a alça e fazer outra coisa. Está me falando? Não. O direito da autonomia dos povos turcos otomanos, e aí o Império Turco Otomano vai cair no terra. Presta atenção, o Império Turco Otomano era o sonho de todo o país industrializado na época. Porque tinha reservas minerais e tinha petróleo. Eles queriam aquela região ali. Tá? A independência da Polônia, então, o território do Império Alemão, e repopulação das fronteiras com a Itália e a independência da Bélgica. Tudo isso, ele jogou. Ele estava jogando. Marcela, como que o mundo assistiu isso? Já que os Estados Unidos entraram depois, e os Estados Unidos enfiaram grana, e os Estados Unidos decidiram a guerra, como é que isso é feito? Como é que isso é pensado? Gente, o Wilson, ele pensou nisso tudo de forma a atender as ideias liberais econômicas que ele tinha. Então, ele vai avaliar o contexto histórico de forma a favorecer o pensamento, a política econômica dele. E ele não foi bom. Ele queria paz, ele queria paz, mas ele queria garantir que essa paz continuasse permitindo que ele explorasse o comércio ali, e, ao mesmo tempo, ganhasse novas formas de explorar, principalmente na redivisão dos territórios neocoloniais. As potências vencedoras da guerra, Inglaterra, França e Estados Unidos, a Rússia sai em 1917, mas, no final, ela pertencia a 3070, então, de certa forma, ela vai ter algumas vantagens. Como que ficou no final das vidas? Ficou o espírito da vingança. Foi a vingança que prevaleceu. Por quê? Lá, no final do século XIX, existia o revanchismo francês em relação à Alemanha. A França odiou a ideia da formação do Império Alemão, simplesmente porque o Império Alemão, além de pegar muitas terras, tirou dela a Alçácia Lorena. E a Alemanha, quando nasce, ela já nasce como uma potência, então, ela vai viver a Segunda Revolução Industrial de uma forma muito mais forte que os outros países da Europa. Qual foi, sempre foi, o desejo da França? Tomar o lugar da Inglaterra. Só que ela precisou se unir para a Inglaterra, senão as duas perderiam lugar para quem? Para a Alemanha. Então, o tratado de fechar da Primeira Guerra Mundial, ele precisava isolar a Alemanha economicamente. acontece que ele não só isolou a Alemanha economicamente, como ele também humilha a Alemanha. que é um país, é, eu vou usar no presente, que vive o nacionalismo em todas as posições. Vamos ao tratado, então, de mensagens. Bom, a Alemanha era obrigada a devolver a Alçácia Lorena. Só aí já viu, já criou mais um óbito. Reforçou. Já estava com óleo absoluto. Vai perder a região de minério deles? Como que a indústria alemã vai se virar? Para repor aquilo, para tirá-lo de lá. Perda de todas as colônias. Entendeu onde o Wilson entra aqui? Se a Alemanha perde todas as suas colônias, se a Áustria vai perder suas colônias, quem vai ficar com ela? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Indenização aos vencedores. Por quê? Quem começou a guerra não foi eles? Então, não perdeu. Então, eles vão ter que indenizar. Só que, gente, os territórios deles também estavam destruídos. Então, olha só, eles tinham que recuperar o território, recuperar os traumas dessa guerra, ainda pagar quem venceu a guerra. O que ficou com a série que eles tinham gostado? Limitou o exército a cem mil homens. Limitou o exército da Alemanha a cem mil homens. O que são cem mil homens no exército que a Alemanha tinha? Nada. Nada. Proibiu a fabricação de navios de guerra. Esqueci de contar uma coisa para vocês. A Alemanha cresce desponta na segunda revolução fiscal se dedicando à indústria américa. O Tratado de Versalhes proíbe a Alemanha de fazer uma das atividades que mais dava dinheiro a ela. proibição de unir novamente com a Áustria. Porque se as duas se unissem novamente, tanto a França quanto a Rússia voltariam a sofrer ameaças. Porque as duas juntas estão no meio do caminho. Conclusão, queridos, isso foi um tratado de paz? Isso foi um tratado de paz? Isso foi um tratado de paz. Isso aqui foi um tratado onde três homens sentaram e pensaram assim, como que nós vamos fazer para vender a Alemanha? Vamos destruí-la? Mais do que ela já está destruída? Vamos. Para tanto, vamos fazer o quê? Vamos tirar todo o dinheiro dela. Porque se ela não pode produzir armamentos, se ela tem que indenizar pessoas, se ela tem que reconstruir seu território, sabe quando que a Alemanha vai voltar a incomodar a gente? Daqui a 100 anos, ela não tem colônia para vender. Ela não tinha mais colônia para vender. Olha só o pensamento estadunidense, inglês e francês. Se a gente fizer isso tudo, a Alemanha vai incomodar a gente. Daqui. Ah, 100 anos. O pessoal não contava que no meio do caminho tem uma pedra desse tamanho, chamada Nador Lindo. Que a gente pode falar qualquer coisa do nome. mesmo, mesmo que ele é extremamente inteligente, né? Tanto é que ele tira a Alemanha, ele vai quebrando tudo, vai quebrando todos os tratados, e tira a Alemanha do osso rapidinho. O caos da Alemanha pós-guerra de 1918. Isso aqui é uma obra, também pequenininha, que mostra o caos e as impossibilidades. Porque a Alemanha estava com o seu território destruído, bebendo tudo e mais um pouco, e tem aquela outra coisa que eu comecei a aula, que nós não falamos aqui até agora, que agora eu vou lembrar vocês. A guerra não é feita de presidentes que assinam papéis. Quem vai pra guerra é o presidente? Quem vai pra guerra são os homens. Os homens estavam todos na guerra. Quem estava dentro do país produzido pra ganhar dinheiro? Quase ninguém. A população ativa vai pra guerra. As mulheres vão invadir as fábricas. As mulheres vão receber autorização pra dirigir. As mulheres vão receber autorização pra fazer várias coisas que antes elas não podiam fazer porque os homens faziam. Só que a guerra acabou e a guerra... Você viu? Ele era um comandadeira branca lá. Você viu? Ele era um comandadeira branca lá. A guerra acabou. E aí, vamos pra padaria, vamos lá pra cá. Então, não é senhora, mas. Não é assim. A Primeira Guerra Mundial deixou milhares de mutilados. Pessoas que não tinham. Ficaram sem pé, ficaram sem pé. Pessoas que ficaram com o rosto deformado. Lembra daquele vídeo da artista que eu mostrei pra vocês? Que ela produzia próteses? Aquilo ali, gente, é bem inverno que aconteceu. Porque o mundo começou a ter que pensar em como que essas pessoas continuariam suas vidas. Sem falar dos traumas. Crianças, jovens e os soldados sobreviventes que ouviam bombas explodirem sem ter bombas explodindo. Que ouviam a arma tirando sem ter arma tirando. Que não podia ver uma via no passado e desmaiar. É esse cotidiano depois de uma guerra. As pessoas estão traumatizadas. As pessoas estão traumatizadas. O país delas está quebrado. Elas estão devendo as calças e precisavam reconstruir os seus países. Então, aqui, eu estou falando das consequências geográficas e políticas. Mas as consequências sociais foram muito maiores. Quem vai querer casar e ter um filho aqui? Alguém que vive uma guerra... Ué, você está se percebendo. Em meio da pandemia, alguém conseguiu casar? As pessoas iam lá ficar agora e assinar o papel. Aqui, meu, a Lissa era para ter casado. Não casou. Robertinho era para ter casado. Era para ter ficado. Como assim, o governo teve uma pandemia. Perdi um monte de casamento. Nós estamos vivendo a pandemia. Agora, alguém sonha no meio da guerra mundial? Ninguém vai ficar sonhando. Vai ficar tendo filho? Vai viver com... Lógico que tem que é pouco. E mora lá no interior do Bananau. Que não sabia nem o que estava acontecendo na guerra. Né, Natal? Que base. Guerra? Guerra mundial? Que isso? Não existiu, não. É lógico que tem, né, gente? Brincadeira. Mas a verdade é essa. As pessoas vão mudar a forma delas de se relacionar. De se comportar. De pensar. E isso vai trazer consequências durante décadas. Lá na frente, nós vamos falar sobre isso. Oi. Eu concordo mais para... Até para comer com o governo, né? A população sempre foi a maioria feminina. Eu bebi só um pedacinho, porque eu já estou começando a acostumar com a água. A população mundial sempre foi a sua barulhinha, né? Então, agora, eles vão ter que repensar. Consequências da guerra. Vamos lá, Gabriel. Primeiro, o aparecimento de novas nações. Nós vamos falar disso no mapa daqui a pouco. O desmembramento do Império Austro-Ungaro. É dele que nascerá grandes nações. Grande nações. O Império. Várias nações. Muitas. Né? Pequenas nações. Dela, do desmembramento do Império Austro-Ungaro. Pedaços da Alemanha também serão retirados. A Inglaterra diminuiu sua hegemonia marítima com o crescimento dos Estados Unidos. A Inglaterra não tinha seu poder marítimo desde o século XVII. A Inglaterra agora não era senhora dos mares. Pelo mar, ninguém podia ir para a Inglaterra. Pelo terra, ninguém podia ir para a França. Agora, as duas horas. Elas vão perder. O enriquecimento dos Estados Unidos, que entrou na guerra para salvar a economia dos países que dependiam dele. E, no final, não teve sua terra destruída, vai continuar produzindo normalmente. Enquanto os outros, população ativa morta e países precisando se desenvolver, crescer. Desvalorização do barco alemão, da moeda deles. Que baixou a miliondésima parte do valor, baixa também do trânsito. E qual moeda vai começar a agitar as regras das relações internacionais? O dom. Então, a primeira guerra mundial, entender esse desvendar aqui, é entender por que os Estados Unidos acenderam do carro. E por que ele está lá até hoje? Tá? Vamos lá, Luana, você mexe em celular. Depois, nós vamos ver o quê? O boom industrial dos Estados Unidos. Aquela política de produção imensa, crise de 1929. O protecionismo europeu, sobretudo da Alemanha, eles vão precisar proteger o mercado deles para se desenvolverem internamente. Né? Precisavam pagar suas dívidas. A Alemanha, ela fica muito endividada. E os setores que ela mais ganhava dinheiro ficam parados durante um bom tempo. Isso vai permitir, gente, essa humilhação toda que a Alemanha passa, vai permitir o nascimento dos regimes totalitários. Eu falei para vocês ano passado e vou repetir agora. A Alemanha permite o nascimento de um regime totalitário como foi o nazismo porque ela foi humilhada de todas as portas. E vidra, ele traz o quê? Ele vai trazer um discurso consolador. Ele vai falar tudo o que o alemão humilhado queria ouvir. E botar o movimento assim a pouco. Sim. Para poder o quê? Ficar com a população do lado dele. O enfarecimento do custo de vidra vai enfarecer. Porque se a indústria vai ficar parada há um tempão, a produção vai diminuir. Quanto menor a oferta, maior é o valor do produto. Lembre-se disso. Se a oferta for grande, a tendência é que o preço caia. Se a oferta for pequena, o preço vai se elevar. Isso acontece até hoje. Então, o custo de vida vai aumentar de forma significativa. A guerra gerou mais ou menos 10 milhões de mortos. O triplo de feridos. Boa parte desse triplo de feridos ficaram mutilados. Eu já falei isso para vocês. Arrasou o campo de produção, então vai ter dificuldade de ter alimento? Vai ter dificuldade. Por isso que o custo de vida vai elevar. Destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Isso é óbvio. Se as plantações foram destruídas, se a indústria foi destruída, estradas foram destruídas, cidades inteiras foram destruídas, é óbvio que isso vai levar a uma crise econômica muito grande. Só aquele território que não teve suas terras invadidas e que saiu por cima da carne seca, que foi os Estados Unidos, que vão conseguir se desenvolver daqui para frente. O resto vai viver diretamente as consequências desse conflito. Então, eu vou fechar aqui com vocês, com esse mapa, que é o mapa pós-primeira letra, tá? Então, vamos lá. Vou montar no primeiro para que vocês orem novamente. Olha lá o primeiro. Olha o tamanho que era o Império Alemão, olha o tamanho que era o Império Austro-Húngaro e... Desculpa. E olha onde chegava o Império Turco-Otomano, tá vendo? Esses três impérios aqui, eles deixarão de existir no final da guerra. Então, a mudança geográfica é extremamente significativa. Olha o tamanho que é reduzido a Alemanha. Isso tudo aqui que era o Império Austro-Húngaro vai nascer. A Romênia, a Hungria, a Iugoslávia, Colônia, Lituânia, Letônia, Estônia. Isso aqui em 1918. Presta atenção. Então, em 1918, final da Primeira Guerra, no ano da Revolução do Monsanto. De 1918 a 1922, esses territórios aqui estavam ainda vivendo as consequências da Primeira Guerra. Porque agora livres, não queria dizer que eles estavam bem. Eles estavam livres, mas precisavam começar tudo do zero. O que vai acontecer em 1922? Boa parte desses territórios aqui, que emergiram, que nasceram da fragmentação de impérios, vão se unir à Rússia, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que elas se unem ali, por que elas ganharão esse espaço e se unirão à União Soviética? Porque elas precisavam de um recomeço, de uma estrutura econômica, que elas não encontrarão no final da Primeira Guerra. Tamanha era a destruição dos campos de tudo. Tudo estava destruído. Então, elas precisavam recomeçar. Vou falar da Liga das Nações, para fechar esse conteúdo, para vocês fazerem as nossas atividades. Tá bom? Vou falar da Liga das Nações aqui, para que vocês entendam. Marcela, a Liga das Nações foi como as primeiras coisas citadas nos 14 pontos de Wilson. Vocês perceberam que o Tratado de Inversários, ele não vai fazer quase nada do que o Wilson propôs. Muita coisa que o Wilson propôs, ele nem ouviram. Porque eles usaram o Tratado de Inversários para vingança, correto? E ele era o presidente dos Estados Unidos. E aí, o Wilson lança essa ideia do fim... Presta atenção, a Bolívia é fim, né? Do fim da diplomacia e segredos. Ou seja, do fim daquelas alianças. Agora, nasceria uma Liga, uma instituição que iria evitar uma segunda guerra. Muito humilde, muito romântica. Mas a Liga, ela nasce deixando com que o Tratado de Inversários seja assinado. Então, como foi o sentido? Não tem alguma coisa que não estava vendo. Será que é evitar a segunda guerra no geral? Como que ela permitiu a assinatura do Tratado de Inversários? Ela vai permitir porque a Liga era comundada pelos vencedores do conflito. A Liga era comundada pelos vencedores do conflito. Primeira coisa pontuada pela Liga, a autonomia dos povos. Existiu a autonomia dos povos? Não. Se existisse a autonomia dos povos, a África e a Ásia estão mais dependentes agora. Isso não vai acontecer. Onde que vai acontecer a independência? A autonomia dos povos aqui está ligada a quê? Aos países que vão nascer no fim do Império Austro-Umbra, entendeu? Isso aqui não serviu para a África e a Ásia. Isso aqui surgiu pela fragmentação do território do Império Austro-Umbra. Não para as colônias, entendeu? As colônias continuaram vivendo da mesma forma. A África e a Ásia continuaram sendo exploradas. A renúncia política de alianças. Queremos paz. Não vamos mais propor política de alianças. Quanto tempo dura isso? Dez anos? É o tempo que dura. Quinze. Depois eles vão voltar a trabalhar em cima de um político de aliança. Vai nascer o eixo lá na frente. E vai começar a Segunda Guerra Mundial. O governo já morre com os governados. Então, a população deveria escolher qual seria a forma de viver. Voltando. Se o Império Austro-Umbra não fragmentou. Surgiu o Gustavo, a Romênia, a Letônia, a Letônia, aquilo tudo lá. Já ele teria que decidir qual forma de governo eles iriam ter. Ok? Liberdade dos mares, que estava previsto lá nos 14 pontos. Desarmamento geral. Acontece isso aqui? A tecnologia não para de produzir. Tudo aquilo que deu problema na Primeira Guerra Mundial, eles vão solucionar, tudo bem que na Segunda Guerra Mundial, as armas são muito mais potentes, mais leves, mais dedicadas, mais poderosas. Não é isso? E Genebra passa a ser a sede das líneas das nações. Então, uma coisa que é interessante. A coisa mais interessante disso tudo. Quando eu penso numa instituição como a Liga das Nações, eu penso numa instituição que quer fazer a fase. O fundamento principal dela é esse. E ela não conseguiu durar tempo suficiente para evitar nada. porque ela assiste a emergência dos regimes totalitários e logo depois ela vai desistir a Segunda Guerra Mundial, num espaço extremamente curto. Por quê? Porque no mesmo momento que tudo aqui acontecia, e que no papel era muito bonito, os próprios líderes que criaram a Liga assinaram o Tratado de Versalhes. Eu preciso entender o Tratado de Versalhes nas entranhas? Porque se eu não entendo o Tratado de Versalhes, eu não entendo o porquê que o Bolsonaro e o Liga ganharam espaço durante tão bom tempo. Eu não consigo entender a política nacionalista, eu não consigo entender o profissionismo e eu não consigo entender os caminhos que nos levaram à Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, o contexto do conflito, a diferença entre guerra de movimento e guerra de trincheira, isso é necessário? É necessário. Mas quando eu quero compreender os marcos dessa guerra, eu preciso entender suas consequências políticas, econômicas e geográficas. Existe dúvida nisso? Então, vamos lá. Quais foram as consequências econômicas da Primeira Guerra Mundial? A principal consequência? A emergência dos Estados Unidos e a decadência da Europa, do ponto de vista econômico. Ótimo. Qual foi a principal consequência do ponto de vista geográfico? A decadência dos Estados Unidos e o Alemão também, pede uma parte e o nascimento? O documental dos Estados Unidos e o nascimento de vários países, de acordo com seus movimentos nacionalistas, que nós falamos lá nas causas econômicas. Então, falei do ponto de vista econômico, falei do ponto de vista geográfico, falta do ponto de vista político. Qual é a principal consequência da Primeira Guerra Mundial, a fragilidade das democracias e das repúblicas que levaram ao surgimento de regime centralizado? Porque o Tratado de Pensadas, ele leva-nos ao nacionalismo extremo, que nós chamamos de quê? O linfanismo. Porque quando a pessoa tem tanto amor pelo seu país, ela é tão louca, né, que um tratado brilhante faz com que ela aceite coisas que antes ela não aceitaria. E por isso que vai emergir o fascismo na Itália e depois na Alemanha, e vai ganhar Portugal, e vai ganhar a Espanha, e vai ganhar o Japão. Porque eles perceberão, na democracia pós a Primeira Guerra Mundial, uma fragilidade muito grande. Então, eles vão apoiar regimes de caráter de totalidade. Porque ele trazia solução para estes problemas. Para a miséria, para a fome, para a reconstrução desses territórios. Deu para vocês entender? Por que eu perguntei isso? Porque isso já caiu, na PUCAP, isso já caiu. Em várias faculdades particulares, inclusive, a PUCAP, ela tem discursivas de história. E, nos últimos anos, que foi de 19, 18, caiu isso. Você precisava fazer uma análise, do ponto de vista geográfico, político e econômico, das consequências da Primeira Guerra Mundial. Eu acho necessário ficar claro na cabeça de vocês. Ok? Tem alguma dúvida? Não. Quem está aqui, quem está em casa agora, vai acompanhar, fazendo as atividades dessa aula, tá? Fazendo as atividades da aula 36, por favor. Nós temos aqui 10 minutos para acabar a aula.